E um carro colide com um poste aqui na cidade de Iguatú, em frente, quase de lado, na verdade, do parque do Rotary Club de Iguatú. Pois é, Paulinho. Na manhã desta segunda-feira, portanto, um carro colidiu com um poste na rua José de Alencar, próximo ao parque de exposições do Rotary Club da cidade de Iguatú. Esse veículo era conduzido por uma mulher. Até, recebemos essa informação, que, segundo informações até mesmo preliminares, ela teria perdido o controle da direção do veículo. E, apesar do impacto, a condutora sofreu ferimentos leves e foi atendida ainda no local. E o poste não chegou a cair, Paulinho. Temos até imagens aí, podemos ressaltar, na tela da rede social de quem nos assiste. E o poste não chegou a cair, sendo sustentado pelos fios. Alguns dessas residências que, no próprio entorno da região, chegaram a ficar sem o fornecimento de energia. Situação que foi até solucionada somente no final da manhã de hoje, Paulinho, após os reparos realizados por uma equipe técnica da Enel, que é a concessionária de energia aqui do estado do Ceará. Essa colisão, Paulinho, fez também com que interditasse. Foi necessária a interdição parcial desta via, gerando congestionamento no trânsito até a liberação total desta área. Pois, Ati, eu até estive por lá também e pude perceber que aquele poste, muito dificilmente, deva permanecer no local. Aí eu já estava lá e o poste foi praticamente destruído na parte de baixo. Foi uma pancada muito forte, o poste só não caiu, porque ficou segurado ali nos fios. Então, estava interditada a via, a via estava interditada para que as pessoas que vinham do sentido da perimetral para o centro da cidade pudessem passar ali por uma academia de ginástica que tem, peguem na contramão e depois pegam na Zé de Alencar novamente de volta. Estão aí as imagens na manhã de hoje. Fortemente, uma pancada muito forte, olha o poste aí, segurado apenas nos fios que o seguravam, poste de alta tensão, que podia realmente trazer um risco a quem trafegava aí no local. Obrigado.